Música Boas pessoal, são Sir Carlos e estamos aqui de volta para mais um vídeo de GTA V Online E desta vez, finalmente, tenho aqui aquele gajo que anda desaparecido Porque está a estudar supostamente, não é? Estudando Luguin, olá Estou estudando, e aí galera, de boa? Estou estudando Caraca, mas tu estás a comer o micro ou o que? Oi Olá, tudo bem contigo? Olá, que micro? Estavas a comer o micro, meu? Como assim, cara? Tu chegaste e... Como só estás falando assim? Cabelo, meu Vá, bora lá então Esta corrida chama-se Bikes on Water E consiste em quê? Consiste em... Bicicletas na água Não, mas não vamos andar com bicicletas Não vamos andar com bicicletas Meu micro... Meu micro está me trolando, velho O que aconteceu? Ele começou a explodir aqui, cara Era o que eu estava a dizer, meu? Neste tumo Neste tumo Ok, já estás preparado para a corrida? Nasci pronto Ah, vai Vais ver quem é que nasceu pronto agora para as corridas Eu tenho que falar uma coisa Tens? Que? Eu não jogo GTA há dois anos Pois Não jogo GTA há dois anos Porque nunca estás aí Gay Mentira, não jogo GTA há dois anos Porque a Minecraft é melhor É, está bem E bora Começou Vamos lá Vamos lá Vamos lá É uma vreda Vreda? Vreda? Vreda Vreda ou vermelha? Vermelha Vermelha ou verde? Vre... 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 Vredelha Vredelha É... Vredelha É vredelha Vcre глаза Pera Eu tenho que conseguir ficar aqui em primeiro meu Vai te lixar Este gajo não me passa Anda Aaaaaah Nããão Não, cai fto Não Toda a gente caiu meu Toda a gente caiu Pera aí Vamos passar aqui o ponto Pessa aqui Ah, é... Ah não Ah não Pera aí que eu já vos passo Pera aí que eu já vos passo Pera aí Ah, pera. Ai, caraças. Ai, ai, que é isto? Que isso, mano? Tem que fazer uma curva muito louca, velho, que isso? Ah! Não. Nossa, olha isso. Tem que ficar na água. Ah, velho, é impossível. Ah, mano. Cair na água, cair na água. Volta pra trás. Volta pra trás. Volta pra trás. Que nem Jesus, mano. Não, filha da mãe, meu. É sério. Anda, triângulo. Anda, triângulo, Manelo. Vai que Jesus. Mentira que dá pra tu conseguir andar por cima. Bora. Bora lá. Ah, não dá, meu. Caímos todos, caraças. Eu começo já na água, só jossa. Ah, vai. Começas na água. Filha da mãe, fui empurrado, caraças, meu. Como é que vamos conseguir passar isto? Eu não sei. Por que eu spawnei aqui, meu? Tô me spawnei nessa merda, velho. Pera aí. Você é da minha frente, seu nego. Anda pra trás, anda aqui pra cima, exatamente. Sobe. Ah, patrocínio da Sprite, mano. Ah, tchau. Não, não. Sprunk. Não é Sprite, é Sprunk. Sprunk. Sprite. Sprunk. Sprite. Sprunk. Bora lá. Pessoal, vamos terminar o vídeo por aqui. Bem, pessoal, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu vou ganhar, como é óbvio. E já estou aqui quase a acabar a corrida. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não custa nada deixar o vosso like. Bonita história muito. Olá, Luguin. Tudo bem contigo? Ué, tá meio foda aqui. Tá? Eu já passei. Mentira. Verdade. Ah, velho. Não passei nada. Tô quase. Eu não consigo nem sair da pedra aqui, mano. Ah. Eu estou quase a passar, meu. Não é difícil, meu. É só, tipo, controlares no meio. Estás a ver? A mota. E depois já está. É que ela cai na merda da água. Não. Depois não cai mais. Ah, agora estou conseguindo. Estou conseguindo. Estou conseguindo. Pois. Já está. Consegui passar. Que legalzinho. Consegui passar tudo. Bora lá. Bora lá. Vamos lá para aqui. Exatamente. Estamos em primeiro. Caraca, está toda a gente a vir aí. Não, não, não. Ninguém vem. Ninguém vem. Ah, eu estava no final. Eu caí, velho. Ah. Espera aí. Não, mas a mim já ninguém me passa, meu. Eu vou ganhar. A mim já ninguém me passa. E pronto. Está aqui o fim da corrida. Espero que vocês tenham gostado. Não, mentira. Ah, mano. Eu nasço errado, velho. Nasces naquela pedra, né? Olha, por acaso... Por acaso foi nessa pedra que eu consegui ganhar. Quem foi o senpai do caramba que fez essa bosta? Olha, pelo menos dizia ali que o criador era o login BR. Não sei. É. Acabei a corrida, meu. Não, não acabei nada. Tenho que fazer uma rampa. O que é que eu tenho que fazer agora? O que é que eu tenho... What the fuck? Olha, fiz. Já está. Consegui acabar a corrida. É isto. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. Até a próxima. Não, mentira. Fiquei bem que eu não vou nem terminar. Pare de jogar. Não, não, não. Olha que isto agora tem. Aqui um... Como é que se chama? Espetador e eu agora consigo ver o teu jogo. Portanto, anda lá. Começa a jogar. Começa a jogar, caraças. Cadê? 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 Eu estou te a ver. Olha lá. A merda é essa pedra. Estou te a ver agora. Vai com calma. Vai com calma, Alguim. Vai com calma. Não vais com pressa. Não vais com pressa. Não vais com pressa. Vai com calma. Nascido cinco meses, rapá. Tá, mas vai com calma. Vai com calma, caraças. Se tu fores com calma, tu consegues passar. Estou pulando umas pirocas. Pronto. Estou pulando umas pirocas, meu. A sério. Estou sentando uma piroca. Estás a sentar numa piroca. Pronto, está bem. Tu é que sabes. Tu é que sabes como é que é sentar tudo. Pronto, se tu dizes que estás a sentar, tu sabes como é que é. Boa, animal. És mesmo burro, meu. Não vou esquecer. A sério, meu. Estou a fazer tão bem. Olha, pronto. Fiquei primeiro. Fiquei primeiro. Parabéns. Olha. Ganha-se bom dinheiro. Ah, claro que revanche, meu. Olha, cheguei a nível 83. Revenche. Revenche. Vamos lá fazer então revanche, pessoal. E quando tivermos já na corrida, eu volto. E ele também volta porque, pronto, ele está colado. Não, eu não volto. Eu vou embora. Pronto, ok. Eu volto sozinho e o Luguinho vai-se embora. Ok, pronto. É isto, pessoal. Já volto. Bem, pessoal, estamos então aqui de volta para a segunda corrida. E agora desta vez houve um que desistiu, como é óbvio. Porque, pronto, o Cercázio é aquele gajo que, pronto, já sabem como é que é. Que esse gajo, por acaso, quem desistiu foi o Luguinho. Vocês sabem que o Luguinho decidiu não vir aqui a corrida. E, pronto, foi isso que aconteceu. Né, Luguinho? Mentira! Não, pessoal. Éramos quatro, agora só somos três porque, pronto, houve um gajo que desistiu porque viu. Ah, o Cercázio ganhou o resto do ANC. Caso, caso. Caso, caso. Caso. Qual a próxima ? É hora, você deve ter perdido o Luguinho. Mas você deve ter perdido todas as minhas iguais, mas eu também não me falo de drogas. A drums, as minhas iguais. O que é que eu se desistencia? Adoro, a zigarga. Ok, é hora de perderes mais de uma vez. É hora. É de boa se perderes mais de uma vez? Ah, cara, está partindo na minha bola aqui mano. É de bom se perderes mais de uma vez? Não vai. Não sei como é que eu fiz isto, mas tudo bem. Ainda bom. Ainda bom. Fui eu. Sei lá. Subi por uma montanha por uma pedra e depois bati contra uma pedra lá em baixo e pronto, e morri. Oi? Essa só os BR vão entender. Não, eu não percebi nada. Nem sequer ouvi, mas tudo bem. O céu tem pão e morreu. O céu tem pão e morreu? Ok. Só os BR vão perceber. Pronto, tá bom. Se tu percebeste, diz aí nos comentários. Pronto. Figa aí nos comentários, alguém bonitão. Nananananananana. Ah, eu vou desistir. Eu não quero nem passar dessa merda aqui. Eu nasço uma pedra. Filha da mãe, sai daí da pedra, caraças. Sabostra essa pedra. O meu tava bugadinho na pedra. Sabostra esse sprite, engraçado. Não, era pra ir com calma, filha da mãe. Caraças, pá. Ah. Ai, nananananana. Não, não, mano. Que bosta de pedra, mano. Por que esse desgraçado não nasce na pedra? Não sei, por que ele não nasce na pedra. Pagou a sprite. Ah, mano, eu caio nessa bosta dessa água, velho. Parece que esse cara tem ebola. Calma, calma. Filha da mãe. E vou nascer na pedra, quantas apostas. Eu sabia que ia nascer na pedra, mas desta vez não sou burro. Desgraçado. Tá logo. Portanto, tá bom. Vamos lá, então. É o personagem que tem ebola, velho. Não. Ai, caramba. Eu quase não passava. Eu agora quase não passava. Espera. Calma, calma. Com calma. Isto tem que ser com calma na situação. Calma na situação. Tais a brincar comigo. Luguin. Meu Deus. Volta pra trás pra me ajudar. Meu Deus. Acho que eu não vou conseguir. Vai dar merda, vai dar merda. Vai? Ainda vai. Vai dar merda, vai dar merda. Agora sou eu que não estou conseguindo, meu. O gajo conseguiu passar. O desgraçado passou, velho. O gajo passou. Ah, não. Ah, não. Ah, mano. Faltava três. Meu. Que é isto, mãe? Faltava três, velho. Ah, não, mano. O gajo conseguiu passar, meu. Assim não dá. Desisto. Ah, tomar banho, velho. Eu desisto. Ah, tomar banho. Vou jogar Minecraft e ganho mais. Pera aí. Para quieta, meu. Mota do caraças, meu. Que bosta. Fogo. Que cocó, meu. Parece que está com diarreia, meu. Anda para os lados. Olha para esta bosta. Para de andar para os lados, meneu. Meneu. Filhada mãe, meu. A sério. Que mota de cocó. Eu vou me ajudar. Eu vou me fechar. Eu vou assim mesmo. Vou assim mesmo agora. Agora vou mesmo assim. Ai, caraças. Não vais descontrolar. Não vais descontrolar. Filhada mãe. Ah, não. 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 Ah, faltava dois. Não. Meu Deus do céu, mano. Não estás a brincar comigo. Ah, não. Faltava dois, mano. Ah, vai tomar banho, velho. Vai tomar banho. Vai. Vai lá tomar banho. Desgraçado. Tira essa merda. Tira a jococó. Ah, vai tomar. Eu estou ouvindo a cair, mano. Faltava dois, velho. Espera, calma. Isso tem que ser com calma. Não. Se cair na água eu vou me passar. Eu vou me passar. Filhada. Ai, é zero, mano. Estás a brincar comigo. Se eu não passar agora, velho. Eu vou quebrar esse controle na minha cara, velho. É sério. Eu curtia gravar isso, velho. Era um bom desafio. Mas daí tem que comprar outro controle, velho. Cara. Ai, eu morri tanto com isso, velho. Olha, o gajo acabou, meu. O gajo só agora que acabou, meu. Como é que é possível que só agora que o gajo acabou, meu? Depois de já ter passado esta bosta, o gajo só agora que acabou. Tem ebola. Tem ebola, meu. Ah, velho. Esse cara aqui tem AIDS, mano. O cara vai tudo torto, velho. O cara tem um pirão enfiado num tobão. Vai se fuder, mano. Oh my god. Pera. Passei-se, a merda! Passei-se, a merda! É! Passei! É! Passei essa mosta! Porra! Ae, Luguiinho! Ae, Luguiinho! Ãh! Que isso, velho! Mantei-me, meu. É tudo felicidade, cara! Claro! Espera, calma. Luguiinho, eu sou teu amigo, Luguiinho! Luguiinho, eu sou teu amigo, Luguiinho! Olha, olha, Luguiinho! Eu pago-te um jantar, tá? E mando-te por correio, pode ser? Pode ganhar, pode ganhar, que eu não quero ganhar não, essa merda Tá, então pronto Quer ganhar? Quero Vai ficar querendo Ah, filha da mãe! Vou ficar querendo o caraças Pera, não, vou passar o caraças Não consigo? Tá lá ao fundo Peraí, peraí Anda cá, Manela, anda cá, Manela Anda cá Anda cá, Luguin 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 Não, Luguin Não, estás a brincar comigo que eu fiz este salto assim, meu Eu não vou dar NNC Eu não vou dar NNC, mano Eu não vou dar NNC, mano Não dá, não dá Não pode ser, não pode ser verdade Não pode ser Anda, carrega rápido, Manela Carrega rápido, Manela Anda-se a 6, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 Caralho, vocês estão lá bem, caralho Que eu ia perder a corrida Mas, mano pessoal, este foi o vídeo Eu espero que vocês se tenham divertido e tenham curtido Eu espero que vocês tenham gostado e curtido Porque se não curtiram e gostaram, o Luguin é gay Portanto, vocês têm que ter curtido, né? Deixem o vosso like se vocês gostaram Favoritos, gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Passem pelo canal do Luguin Porque ele é muito gay E ele faz os vídeos assim mesmo Pronto? Pode falar uma coisa? Podes? Ao criador desse mapa Eu desejo uma bola De saco Enfiada na sua boca What the fuck, meu A sério Mas pronto, pessoal É isto Mais uma vez Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem Alô Alô Tchau 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 Tchau